... de atividade super legal, certo? Dessa vez, nós vamos te dar o conteúdo, as formas geométricas, certo? Te eu vou apresentar. O meu nome dessa forma geométrica é o círculo. O meu nome dessa forma, que ela tem quatro lados iguais, é o quadrado. O meu nome dessa forma geométrica é o retão. O meu nome dessa forma geométrica é o retão. O papai também pode estar estudando as coisas em casa com a criançada. Eu sou o retão. Minha cor é azul. Eu sou o rio, minha cor é bem vermelha. Eu sou o quadrado. Eu estou representando a cor verde. E eu sou o círculo. Eu estou representando a cor laranja. A diretividade que vocês vão fazer em casa, junto com o papai e a mamãe, gente, é montar uma arte, certo? É a arte do seu vestido. Vai ter um roteiro, vocês vão receber um roteiro, certo? Aí vocês vão recortar, para que a tia já fosse pronta, certo? A tia recortou as partes do seu vestido, certo? E vocês vão montar, junto com o papai e a mamãe em casa. Vamos precisar de uma rola, de uma folha, não é? Nós vamos montar. Vamos montar essa atividade perúdica. É muito diferente. Puxando. E pronto. Olha que legal, gente. Papai e a mamãe também podem estar em casa mostrando alguns objetos que correspondem a somas geométricas. Podem mostrar o que estiver em casa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu vou pegar um livro didático. Crianças com o livro didático. Tem um formato de uma forma geométrica. Será que é o treino? Será que é o pagado? Aí o papai e a mamãe também vão mostrar vários objetos e as crianças vão interagir. Vão brincar. E outra. Não esqueçam das dicas que a gente vai dar no mundo. Em seguida, vocês vão realizar a atividade do livro didático. E não esqueçam, viu, gente? Sempre fazer a escrita do nome completo. Letra bem pequenininha e bem caprichada. Certo? Tchau. Oi, crianças. Hoje eu vou estar novamente aqui para deixar mais uma dica de atividade. Hoje o nosso conteúdo vai ser numeral. Quem sabe dizer ali? Numeral quatro. Vamos contar. Quantas balões aqui representam o numeral quatro? Vamos contar com a tia? Eu quero ouvir. Um, dois, três, quatro. Qual a opinião com a tia? Numeral quatro, né? Uma dica super legal para fazer em casa com o papai e a mamãe. O que a mamãe vai precisar? Vou mostrar. Vou mostrar. Uma caixa. Certo? Pode ser qualquer caixinha. Vou precisar também de feto de milho. Vocês vão por dentro da caixa. Se eu não tiver. Vou utilizar qualquer outra coisa. Pode ser açúcar. Certo? Pode ser qualquer outra coisa que você tiver. Encher a caixinha. Então, vocês vão pedir para a criança escrever esse numeral. Esse numeral. Esse é o numeral quatro, né? Certo? Então, vamos lá. Vocês mostram o quê para a criança? Palosinho em pé. Palosinho leitado. Palosinho em pé. Pode ser também dessa forma, né? Numeral quatro. Então, vamos lá. Eu vou mostrar. Vou escrever. Palosinho em pé. Palosinho leitado. Palosinho leitado. Olha que atividade legal. O último do último. E pode também ser trabalhado com outros numerais. Tá certo? Mas, como nós estamos pegando o numeral quatro. Vocês vão escrever várias vezes esse numeral. Praticando sempre. Aí sim. Tá bom? Outra dica. Para você trabalhar o numeral quatro. A mãe pode pegar uma folha difícil. Certo? Escreve do jeito que dá aqui. Eu coloquei de zero a quatro. Eu coloquei o numeral quatro. Pode ser outro número de três. Mas, a tia colocou até o quatro. Zero, um, dois, três, quatro. Você tem uma folha de mel. O que a criança vai fazer? Ela vai pegar a tinta abaixo. A tinta abaixo. Melar o dedinho. Melar o dedinho. Tá certo? Molhar o dedinho assim. A tinta abaixo. E representar a quantidade. Certo? Por exemplo. Que numeral zero? O zero. O zero não representa nenhuma quantidade. A tinta abaixo. Então, vocês não vão colocar nada do numeral zero, né? Que numeral não merece crianças? É o numeral um. Então, a criança vai lá, põe o dedo na tinta e vai representar. Numeral um. Vai fazer com uma coluna. E esse numeral? Numeral seguinte. É o numeral dois. Então, vamos lá. Duas bolinhas. Uma, duas. Em seguida, tem o numeral três, né? Então, vamos lá. Pode contar junto com a criança. Um. Dois. Um. Três. Muito bem. O que você tem? Tá tendo no numeral? Então, vamos trabalhar na quantidade de novo. Vou lá pegar o dedinho. Um. A tinta abaixo. Vou lá. Olha que legal. Delícia. Um. Dois. Três. Quatro. Dois. Olha que gente de atividade legal. Eu gostei de vocês, crianças. Gostaram? Tchau.